2019 brilha tanto quanto a equipe de sucesso do cliente. Vem crescer com a gente. Que minha equipe comercial do Tangerino, essa domine o mundo. Vambora! Esse ano nós pretendemos criar novas funcionalidades, acrescentar novos recursos no Tangerino para aproximar ainda mais os nossos clientes e parceiros. Desde 2016 a gente cresce no mínimo três vezes ao ano. Então para 2019 também é crescer pelo menos três vezes mais o nosso tamanho.